Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Trazemos todas as semanas convidados mais do que especiais para falar sobre as estratégias, as tecnologias e tudo o que é feito para transportar a sua vida. E o Transportalx é um patrocínio e oferecimento da DAF, da Volvo Caminhões e também da Scania. E falando dos nossos patrocinadores, vamos conferir aí um recadinho deles. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. de cargas, lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem, né? A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, é muito estudo em cima da segurança, né? O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante, né? Hoje a gente já vem aí um bom período, né? Sem nenhuma vítima em acidentes, porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar, né? E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. É isso! E olha só, você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha, que ajuda demais o nosso trabalho. E olha, se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. E hoje a gente recebe aqui no nosso Transportalks, um cara que transporta o Brasil de verdade, porque ele representa uma das marcas mais importantes do segmento de caminhões no Brasil. Vamos conversar com o Luiz Carlos Moraes, que é diretor de comunicação da Mercedes-Benz, a marca da estrela. Luiz Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer estar aqui, é muito bom falar sobre caminhão, sobre estrada, sobre o mercado. Estou aqui à disposição para conversar a respeito. Valeu demais! E já pode começar falando aí da tradição que a Mercedes tem no mercado. São mais de seis décadas, aí já virando para quase sete décadas, de produção no Brasil. E, ultimamente, trazendo aí muitas inovações e muita tecnologia. Vamos falar um pouquinho do novo Actus, que nem precisamos usar mais o novo na frente, né? Do Actus, que é o caminhão digital. A gente recentemente entrevistou, participou aqui, o Robert Valandrade, que corre na Copa Truck pela equipe Mercedes. E eles estão usando, nas pistas de competições, o MirrorCam, que é aquele sistema inteligente de câmeras que substitui o espelho. São essas pequenas coisas que os engenheiros criam para melhorar a vida do motorista, né? É, sem dúvida. Esse é um dos exemplos, né? No Actus também tem os itens de segurança, frenagem, auxílio à frenagem. A questão do conforto na cabine também, acho que é uma coisa que a gente tem sempre valorizado, que é o motorista, né? Ele tem que estar bem confortável no dia a dia do trabalho dele. E a MirrorCam também, que é um item que ajuda no consumo, porque um estradeiro, né? Que está rodando aí a 60, 70 quilômetros, se diminui a resistência do vento, né? E aumenta a eficiência do produto. Ele ajuda nas manobras, na ultrapassagem. É mais confortável. À noite também a visibilidade é melhor. Na chuva também. Então tem vários aspectos. Tem a questão do consumo, do conforto para o motorista e da eficiência e segurança também. E a gente vê que é uma... Ainda bem, né? É uma tendência de já há muitos anos. A indústria de caminhões do Brasil, e eu costumo dizer com quem eu converso por aí, que o Brasil é muito bem servido, né? De boas fábricas de caminhões e engenheiros que trazem boas soluções para o caminhoneiro. Não faz muito tempo, não, o transportador tinha uma certa resistência. Assim, eu não vou colocar caminhão com transmissão automatizada ou automática, eu não vou dar esse luxo para o motorista, eu não vou isso, eu não vou aquilo. E hoje em dia, acho que nem sai mais caminhão extra pesado sem uma caixa automatizada, né? Queria que você faça um pouco sobre isso, e também o fato de que a Mercedes-Benz não utiliza caixa de outras marcas, né? Vocês utilizam a sua própria caixa. Por que existe esse negócio tudo dentro de casa? É uma tradição da Mercedes, né? De desenvolver a tecnologia de caixa de câmbio, motor e etc. A solução, porque cada dia a mais, eu não sou engenheiro, mas estou aprendendo com os meus colegas, que você tem que ter a eficiência máxima para ter redução de consumo, principalmente, é um tema relevante, né? O melhor performance, subida, descida e essas coisas todas. Então, dentro de casa, fica mais fácil planejar e desenvolver essas tecnologias, né? Mas falando do Actros, só dividir com vocês, nós chamamos recentemente a reunião do Board, né? São reuniões periódicas que a gente faz. Em vez de fazer num hotel, fora, né, etc., nós fomos lá na pista de teste de Iracemápolis. Ficamos dois dias reunidos lá, fazendo reuniões, discutindo temas estratégicos e tal, que fomos para a pista também, dirigir veículos, né, caminhões, ônibus, ônibus elétrico, algumas novidades que você não sabe, né? Ainda, mas vai estar bem breve. E a gente, em vez de dormir num hotel, todos nós dormimos, 13 colegas, inclusive o Arjen, nosso presidente, no Actros. Você está brincando. Sério? Que brincar. Nós quisemos experimentar, né, realmente passar uma noite na caminha e no caminhão. Então, nós estacionamos 13 Actros lá e todos nós dormimos, passamos a noite lá na cabine e no caminhão. E foi uma experiência muito legal também para viver, né, sentir o dia a dia, né, e foi muito agradável, valeu a pena, super confortável. Então, uma coisa que a gente tem que sentir, viver, rodar, dirigir e sentir como é que é a vida do caminhoneiro na estrada. Você acabou de proporcionar um corte para esse podcast que eu achei muito interessante. Nunca tinha ouvido falar nada parecido. E é muito interessante, muito legal ouvir isso, porque realmente isso que você falou. Por que não os executivos da montadora, da fabricante, utilizarem o produto? E também, mostrando o outro lado, de vocês têm um produto premium que realmente, de fato, oferece conforto e segurança para o caminhoneiro. Então, não tem problema nenhum se o presidente da empresa, se o diretor ou o executivo passar a noite nele, né? Então, os três executivos, inclusive a Catherine, que é a nossa CFO, a Simone Frizo, que é a nossa vice-presidente de RH também, uma delas dormiu numa voz delas também, então... Ela é a única que tinha um banho disponível. Exatamente. Então, é só para mostrar que a gente tem que viver, sentir, ir para a pista também, testar caminhão e até dormir no caminhão. O Jefferson também? Foi, lógico. O Jefferson, Walter, de ônibus também, dormiu no caminhão. Foi muito legal. Muito legal. Inclusive, vamos deixar aqui aberto o convite para o Jefferson Ferraris participar aqui dessa mesa também, porque a gente tem bastante assunto para falar. E a gente segue aqui falando sobre isso. Eu achei muito interessante isso aí que você falou. E já que você citou o caminhão delas, né? Eu queria conversar um pouco sobre o movimento, a voz delas, que foi uma coisa, uma iniciativa da Mercedes-Benz, ainda sem precedentes no nosso segmento, entre os fabricantes, e que acabou mostrando, tem uma importância tão grande, além do seu próprio escopo, porque até na última entrevista a gente conversou com o Robert Val Andrade na da Copa Truck, e eu sempre dou uma dica de leitura, né? Na matéria, no episódio com o Robert Val, a minha dica de leitura foi entrem no site da Voz Delas e leiam as histórias das mulheres, as histórias inspiradoras. Por que é tão importante fomentar esse tipo de assunto para a Mercedes? É, acho que tem um importante papel do Roberto Leossini, que foi nosso vice-presidente e hoje nosso conselheiro, né? Que puxou essa iniciativa, né? Porque o Roberto tem uma forma de lidar, de ir para a estrada, ver como é que acontece, e vendo os postos de gasolina, vendo a situação dos postos de gasolina, percebeu que a situação não é tão confortável para o caminhoneiro e, em especial, para as mulheres, né? Foi daí que veio as estradas falas, né? A Mercedes ouve? Exatamente. Então, foi daí, aí a Ebru liderou, junto com a nossa colega de engenharia, de design, lá, esse produto, fez a consulta, porque também não adianta a gente pensar o que é bom para elas, a gente foi ouvir, né? As motoristas, as cristais, etc. Nasceu esse conceito. Mas, o que mais legal que é o caminhão, que é uma solução, é mais um movimento de sensibilizar transportadoras, de sensibilizar operadores das estradas, donos de postos de gasolina, enfim, criar um conceito de como nós podemos ser mais cuidadosos com as nossas motoristas. Então, isso criou um outro movimento que não é só o caminhão, é como cuidar delas mesmo, né? Esse é o que eu acho que... E esse movimento está crescendo, né? Então, a gente tem valorizado muito. E é muito interessante também, porque vocês estão cuidando do próprio transporte, porque você sabe muito bem que a gente tem hoje um problema de novos entrantes, né? Na profissão de motorista, principalmente de caminhões, né? Existe um dado que o próprio CETSESP passou para o mercado, de que nos próximos três a cinco anos, mais de um terço dos caminhoneiros vão se aposentar, porque a idade média é alta, né? Então, eu acho que criando condições e incentivando homens, mulheres, não importa quem seja, para entrar na profissão de motorista, você está ajudando as próprias transportadoras e você está arrumando novos motoristas para os veículos que você fabrica, né? Exatamente. E com as novas tecnologias, né? Me dá treinamento para esses motoristas, né? Para eles perceberem que é um trabalho legal também, que tem valor na sociedade. É importante. Eu acho que mais de 65% do PIB, se não me engano, é transportado de forma no modal rodoviário, né? Então, a gente depende, o Brasil depende muito do modal rodoviário e esse é um grande desafio para nós. E montadoras estão preocupadas com isso também, nós, Mercedes, também estamos. Como a gente pode, dentro da nossa política ESG também, como a gente pode ajudar a desenvolver essa nova geração de caminhoneiros e caminhoneiras. Inclusive, se a gente falar da última milha ou das últimas 10 milhas, é 100% rodoviário, né? Porque o avião, o trem e o navio não vão chegar na porta do armazém, né? Não, não. Por isso é tão importante isso. E aí, isso nos dá o ensejo para a gente falar um pouco sobre o fato de a Mercedes vencer uma fabricante, uma montadora full liner, né? Vocês, claro que por meio da outra empresa, Mercedes Cars & Vans, vocês têm a Sprinter, né? Mas é uma empresa irmã. E aí, a partir de 3,5 toneladas para cima, até acima de 40 toneladas, vocês fabricam. Desde o Acelo, o 8 toneladas, e por aí vai, passando pela linha Atego, Actros e Arox. Isso aí. Como é cuidar de tanta coisa, assim? Tantos clientes diferentes, tantos tipos de realidades diferentes. E é isso que faz a grandeza dessa marca no país? É, sim. E também, eu queria demonstrar para você também a complexidade que é isso, né? Quando você vai na linha de produção, você vê o Acero, depois você vê o Atego, depois você vê o Arox entrando, o Actros. Na mesma linha. Na mesma linha. Então, tem a linha de motores, tem a linha de câmbio, tem a linha de cabines. O editor está botando a imagem que a gente visitou recentemente. Exatamente. Então, eu fico, assim, encantado, primeiro, né? E valorizo muito os nossos colegas da produção e da engenharia como eles conseguem planejar, né? Essa complexa, vamos dizer assim, produção. E, lembrando que a gente também atende outros mercados da América Latina, né? Oriente Médio também, outros países também. Então, cada país tem a sua configuração, a sua legislação, a sua especificação. Então, aumenta ainda mais a complexidade. Então, tentando encontrar a melhor solução para o transportador, para que ele tenha o melhor negócio possível. No final do dia, a gente está tentando resolver ou melhorar o negócio da transportadora, né? Esse é o nosso objetivo. Isso é um desafio, mas também é muito bom ter esse desafio, né? Então, desde a engenharia, os colegas que planejam, o pessoal que atende o cliente no campo também, porque não adianta só vender. A gente tem que estar lá, né? Então, o time do Silvio e o Renan estão lá no campo vendo a operação, né? A gente também tem oficinas dentro da operação dos clientes também, porque a gente quer ter a operação quase 100% rodando, sem nenhuma interrupção não planejada. Então, isso é um grande desafio, né? E isso é que dá o charme, né? De trabalhar. Por isso que eu me sinto muito confortável de trabalhar lá, porque é muito legal, é muito dinâmico. Isso sem falar de toda a produção de ônibus e um segmento no qual vocês são líderes absolutos, com mais da metade do mercado brasileiro, né? Com a mesma complexidade. Desde o pequeno ônibus, né? O ônibus... Como se chama? O urbano, o interurbano, o microônibus, o ônibus escolar, enfim, nós temos toda a gama. Então, a gente tem a complexidade e entrando na eletrificação, que é uma outra dimensão, né? Um novo desafio e a gente está aí preparado para passar por essa transformação também. Nós vamos chegar no EO500U. Tá bom. Mas, antes disso, eu queria que você comentasse, acho que são dois assuntos muito latentes, que aqui a gente é muito fã de tecnologia, né? E a primeira fábrica que convidou a gente da imprensa para conhecer os seus conceitos de indústria 4.0 foi justamente a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Por que vale a pena investir tanta grana e tanta inteligência em uma linha de montagem 4.0? Bom, esse é o futuro da indústria de maneira geral. Você tem que ter... Como é muito complexo a linha, você tem vários modelos chegando, você tem mesmo treinando os funcionários, você tem que ter uma automatização, né? Você lembra das parafusadeiras lá, que o torque é automático, porque o sistema já indica qual é o torque daquele modelo que está naquela hora na linha, etc. Porque isso no final do dia é mais eficiência na linha, mas lá na frente é mais segurança no veículo, porque aquele veículo está com torque adequado em todas as suas partes que foram montadas. Então, tem uma questão de eficiência, tem uma questão também de ergonomia, facilitação do trabalho do nosso colega que está na montagem da linha, tem que ter um produto cuja qualidade seja a melhor possível. Então, é uma combinação, né? E também facilita, como você está com 4.0, você tem todos os dados na nuvem, você pode trabalhar os dados e planejar de forma mais eficiente o futuro. Então, é o futuro, né? Daí vem muita coisa ainda pela frente. E são passos de modernização, né? Eu lembro que primeiro foi na fábrica de cabines, e depois isso foi se estendendo para outros. Agora a fábrica toda está, inclusive, nos agregados também, já está toda com 4.0. Isso já me leva a um outro assunto que eu acho incrível, que é muito interessante a gente ver que dentro da planta da Mercedes-Benz existe uma área anexa ali, que é o centro de customização de caminhões, né? Ou seja, você tem lá um produto de prateleira, de repente, você quer comprar um Atego 30-30, mas você quer... Acho que agora nem é mais 30-30, deve ter mudado no Euro 6. Mas você quer um eixo bidirecional, você quer uma configuração 8x2 ou 8x4, e aí você tem dentro da fábrica um centro de customização. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, lembrando que dentro desse centro de customização, inclusive, o André é o cara que é responsável lá, que a gente visitou lá recentemente, faz um tempinho já. Inclusive, ele falou que para os caminhões, por exemplo, que vão para os Emirados Árabes, para Dubai, tem que ter um para-choque diferente, porque lá tem os supercarros, né? E se houver uma colisão e tudo mais, até nisso vocês têm que pensar. Isso, então... É eficiência na linha. Você não vai conseguir, na linha, parar para fazer uma coisa específica para alguns modelos, né? Que é padrão, né? É padrão. O máximo padrão possível, né? E depois, nesses pedidos especiais, vamos dizer assim, aí a gente desvia, vai para essa área que você conheceu, que é muito também utilizada para veículos de exportação, Oriente Médio, África, etc. Tem pedidos muito específicos, né? E aí a gente usa fora de estrada, para aplicações muito específicas. Então, é uma forma de atender o cliente, com a garantia da Mercedes, né? Dentro da fábrica. E já sai, já vai exportado com aquela configuração pré-definida. Então, é um desafio, mas é muito interessante também. Realmente. Ô Luiz, tem um assunto que me chamou bastante atenção. A gente viu que durante a pandemia, que não faz tanto tempo assim, né? A Mercedes-Benz teve algumas ações que se destacaram. Isso demonstrou a preocupação não só da empresa, com o Brasil, com o povo brasileiro, mas também com alguns parceiros, inclusive, da matriz, o próprio governo alemão, né? Eu estou falando dos ônibus de atendimento, ônibus e carretas, né? De atendimento, tanto de vacinas, como de saúde da mulher, odonto e também de saúde oftalmológica, que vocês têm, que já ultrapassaram aí centenas de milhares de atendimentos, né? E que hoje continua, eu queria perguntar, isso continua rodando esses ônibus? Como que está esse projeto atualmente? Então, esse é um programa em que o nosso time de jovens, né? Que estão lá, que são do grupo de inovação, pensaram no meio da pandemia como podia encontrar soluções que tivessem algum vínculo com o nosso setor, com o nosso produto e pudesse ser uma coisa boa para a sociedade. Eles conseguiram recursos do governo alemão, que você bem mencionou, né? E também parceiros, que isso também foi legal, porque entrou outros parceiros que montaram a carreta, que trouxeram os equipamentos médicos. Então, é uma conjunção, né? De esforços, né? De vários parceiros aí que a gente teve. E as carretas, como você falou, e os ônibus estão por aí atendendo tal. E eu quero já te antecipar que a gente fez uma ação e as carretas estão indo para o Rio Grande do Sul agora. Porque como o sistema de saúde está bem debilitado no Rio Grande do Sul, as unidades de saúde, hospitais, etc., a gente está direcionando as carretas para o Sul, acho que é um momento de prioridade, né? Com certeza. E a Mercedes está suportando os custos de motorista, combustível, e destinando esses veículos para lá. Então, o Rio Grande do Sul vai receber, ou já está recebendo as carretas para dar o melhor atendimento na região lá. Que se há hoje um lugar que necessita de apoio, realmente é o estado do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. E aí vamos lembrar que nessas carretas e no próprio ônibus da saúde que a Mercedes-Benz construiu, e eu lembro da construção, foi feita lá em São Bernardo, existe um mamógrafo digital, existe um sistema completo de diagnóstico por imagens, né? E também o consultório oftalmológico completo, né? Exatamente. E nós entregamos agora mais uma última carreta agora, e o layout é incrível, cara. É incrível. Você se sente numa clínica, né? Com salas de apoio, conforto, ar-condicionado, e equipamentos. Então, a gente tem muito orgulho e os meninos lá de inovação fizeram um grande trabalho, né? Com certeza, e é muito importante. Vou aproveitar aqui o gancho, que já que a gente está falando do Rio Grande do Sul, e caso você não more em Marte, você sabe do que está acontecendo lá, a maior tragédia climática de todos os tempos. Então, eu vou deixar aqui novamente, por esse QR Code aqui, às vezes você não sabe para quem doar, você não sabe para qual entidade ou instituição você vai direcionar a sua generosidade para ajudar os gaúchos. Estou colocando aqui o QR Code no ar mais uma vez. A gente tem parceria aqui com a ONG Gerando Falcões, em quem a gente confia e tem uma parceria de longa data. Então, se você quiser fazer a sua doação, é só apontar o seu celular para cá, ou então clicar no link que está aqui na descrição. E vamos lembrar que os nossos irmãos gaúchos são um estado com uma longa tradição no transporte, é um povo que transporta o Brasil de verdade, é um povo que desbravou as fronteiras do agro brasileiras. Então, são N motivos aí para a gente ter empatia com esse povo e a nossa paixão pela cultura gaúcha e pela galera que transporta o Brasil de verdade. é muito importante que você participe. Luiz, vamos falar um pouquinho de ônibus agora, que a gente sabe que... Não, mas deixa eu falar um negocinho do Rio Grande do Sul, né? Por favor. A gente foi estudar um pouquinho o impacto dessa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, o agro foi bem afetado lá. Muito. Soja tinha tido a colheita já, mas alguns outros produtos, arroz, trigo, porcos, frango, né? De dez indústrias, nove foram impactadas, as famílias, hospitais, etc, etc. Então... A fábrica da Marco Polo. Isso, exatamente. Então, tem alguns montadores que estão tendo parado de produção porque os fornecedores estão com dificuldades, né? Os fornecedores dos fornecedores também. Então, é um grande desafio. E a gente acha que vai ter um impacto na economia e tal, mas a perda patrimonial de famílias, empresas, concessionárias é bastante grande, né? É bastante grande. E a recuperação, depende de aporte de governo, estadual, federal e tal, mas ela vai demorar um tempo, né? Então, a gente está muito atento como vai ser essa recuperação. Por outro lado, eu acho que o gaúcho é um povo muito altivo, né? E, realmente, a gente acha que eles vão recomendo a gente recuperar e vão fazer um grande trabalho no Rio Grande do Sul. E nós, da Mercedes, estamos apoiando lá. Então, a gente também está apoiando as concessionárias que tiveram as suas áreas afetadas, né? Os funcionários das concessionárias também. Os nossos funcionários também. Tem alguns, né? A gente tem escritório regional, tem algumas áreas lá que apoiam a gente. Então, a gente também está apoiando. Quais são os principais grupos lá de concessionárias? Puts, eu não vou lembrar todos os nomes aqui, tá? Mas acho que são seis, oito. Acho que oito concessionárias da região toda. Tem umas mais afetadas, outras menos afetadas. Nós também estamos procurando também dar atendimento para as transportadoras. Uma concessionária que não pode ser atendida porque está fazendo limpeza, arrumando, a gente está montando um trabalho de apoio com as outras. Ou seja, estamos tentando deixar os nossos clientes com o melhor apoio possível, né? Mas a gente também, junto com os nossos funcionários, arrecadamos 15 toneladas de doações junto com o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Fizemos uma parceria com o Sindicato, né? Usando a logística do Correio, merece um elogio. O Correio está fazendo um excelente trabalho para levar para lá. A gente tem a hamburgada do bem, que você conhece, que nós temos apoio. Eles têm uma cela, nós também apoiamos com o motorista combustível para eles levarem a doação, que a hamburgada do bem conseguiu coletar. Também estamos recebendo demandas, precisamos de caminhão. A gente fala com... O Neoncine está ajudando a gente conectar transportadoras que estão com condição de ajudar. Então, nesse caso, a gente está conectando a necessidade com a disponibilidade de caminhões. Então, a gente está tentando toda hora ajudar de alguma forma e a gente tem um time trabalhando nesse assunto. Então, acho que, como você falou, a gente tem que ajudar o Rio Grande do Sul e é nosso papel, como sociedade, como empresa, né? Como cidadão. Sim, e é uma tragédia inimaginável do ponto de vista de que algumas cidades foram obliteradas, né? Eldorado do Sul, praticamente, 100%, né? Foi alagada. Algumas cidades do entorno, foram para canoas e vão ter... Eles vão ter que fazer agora, quando a água baixar, vão ter que fazer um planejamento de reconstrução, assim como nos terremotos da Ásia, né? E grandes outras catástrofes. É muito difícil estimar o impacto ainda, mas vai ser grande. Pelo que a gente está percebendo, a perda patrimonial é muito grande, né? E vai tomar um tempo de recuperação. Mas eu confio no povo do Rio Grande do Sul, eles são realmente um povo bravo e vão sair dessa dificuldade. E confiamos no povo do Brasil que está abraçando os gaúchos, né? Isso aí. E isso é uma coisa que, eu conversando com os alemães, eles comentaram que o povo brasileiro é surpreende também, né? Então a gente vê um movimento natural, né? As pessoas vão fazendo e tal. Tem alguns fazendo besteira por aí, como sempre tem, mas de maneira geral, a grande maioria realmente está de forma genuína querendo ajudar. Isso é muito bom. Realmente, então, fica aí esse tópico que a gente vai, a partir, já desde o começo, né? Desde quando aconteceu daqui pra frente, por muitos e muitos meses, a gente vai citar esse tema que realmente choca, né? Muito a vida da gente e vê tantas empresas, famílias e tanta coisa pujante simplesmente debaixo d'água, né? É bizarro, né? É assustador, né? Você vê o aeroporto Salgado Filho lá com meio metro de água na pista. É, e sobre isso a gente tem que pensar um pouco, porque eu já tenho falado, até quando eu era presidente da Anfávia, que por conta dessa mudança climática, esses eventos serão, já estão sendo de forma mais frequente, né? Você lembra? O ano passado foi no litoral norte, seca no centro-oeste, ciclone no sul, chuvas. Então, isso está mudando de forma muito rápida, né? Então, a gente tem que estar atento pra isso, mas tem que se mexer na direção de cuidar do clima, cuidar das florestas, cuidar das cidades, né? Cuidar de tudo, né? Então, esse é um tema que eu tenho me envolvido um pouco mais nessa direção. E falando sobre essa união, né? Que deve haver entre as empresas, queria que você contasse um pouco como foi a sua experiência como presidente da Anfávia, que aí você não estava lá somente trabalhando os interesses da Mercedes-Benz, mas do setor como um todo. Deve ter sido uma experiência muito rica, né? Não, é uma experiência muito rica. A primeira coisa que eu tenho que falar é que a Mercedes e a Matriz também me deram total apoio, né? Então, na época, quando o meu nome foi colocado como uma possibilidade, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, e aí, vamos? E o Felipe Schimmer falou, vamos, vamos nessa aí. Grande Schimmer. E aí foi, começamos a trabalhar, fizemos reuniões para definir os objetivos daqueles três anos e tal. E aí, quando no meio do caminho, né? Você lembra? Veio a pandemia. E aí, cara, é uma coisa assim, é impressionante. Eu lembro, eu lembro que, não sei se, só para contextualizar um pouco, a pandemia começou na China, né? Lá no final do ano anterior. E aí, num determinado momento, as empresas vieram falar comigo, Luiz, acho que vai parar a produção, porque as peças que estão, estavam planejadas e serem embarcadas, não foram por causa da pandemia na China. Aí, eu fui falar com ministros, né? Ó, acho que vai parar. E não, a pandemia não chegou ainda. Eu falei, não, ô, ministro, não é bem assim. A nossa indústria é uma indústria global. Não saiu o container da China há três semanas atrás, não vai chegar aqui na data programada. Aí, caiu a ficha, né? Que a gente ia ter uma parada em sequência na fábrica. Mas aí, veio a pandemia no Brasil e parou por conta da pandemia também no Brasil. Aí, começou a confusão que você lembra, né? Eu lembro das notificações que vocês mandavam, cada coisa que ia acontecendo em cadeia. Exatamente. Então, aí, para a fábrica, não para a fábrica, a segurança dos trabalhadores, aí nós nos reunimos. E aí, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar. A Anfávia se juntou, né? O senhor das montadoras, a gente estava no mesmo barco e tinha que se juntar. Então, as primeiras coisas eram cuidar da saúde dos trabalhadores, quais são os melhores métodos para poder cuidar, né? Montamos ambulatório médicos, etc, etc. Então, eu tive uma relação muito boa, né? Pablo de Cis, Zalenga, Cortez, Filosa, Filipe Schima, Ricardo Gondo, a gente se falava, ó, a prioridade é essa, a prioridade é aquela e tal. Depois, teve o desafio, os bancos cortaram as linhas. Então, vamos atrás das linhas de financiamento de bancos. Bom, aí, volta a produção. Você lembra que os concessionários ficaram fechados? Então, fala com o parlamento, libera as concessionárias, porque tinha que fazer manutenção dos veículos para fazer distribuição de mercadorias, inclusive de produtos que iam cuidar das essenciais. Então, cada dia era uma... Eu trabalhava 14, 15 horas por dia e tal, né? Porque você tinha que estar atento a tudo que estava acontecendo. Porque uma curiosidade, quando você é presidente de uma entidade, você não deixa de ser funcionário da sua casa. Então, você tem que fazer as duas coisas. É, mas eu tenho que tirar chapéu. O meu time na Mercedes segurou legal, me ajudou muito nesse momento. O Filipe também me ajudou muito. depois veio o Caldeppin também, que me ajudou muito. Então, eu não posso reclamar disso. Eu me senti muito acolhido e suportado pela empresa e tal. E pelas montadoras, inclusive as concorrentes. Foi um trabalho cansativo. E outra coisa que também foi um desafio que também eu me sinto muito orgulhoso foi também manter a sociedade sabendo o que estava acontecendo. então, vocês da mídia, a gente procurava dar a maior, a melhor informação possível para que vocês entendessem o que estava acontecendo. Porque por trás tem o consumidor que queria comprar o carro, tem a transportadora, tem o operador de ônibus, tem um monte de gente envolvida no nosso sistema. Cadeia de fornecedores, concessionários, locadoras. Então, esse foi uma coisa que me deu um trabalho para caramba, mas eu tenho muito orgulho dessa fase. Eu acho que aprendi muito. E vocês criaram um modelo de comunicação na Fábio que é usado até hoje, porque vocês faziam as coletivas online, as reuniões de diretoria online, criaram uma estrutura de câmera, de transmissão. Hoje em dia... Todo mundo está usando, né? É, até hoje. Mas eu vou te contar uma coisa. A primeira, a primeira coletiva, a gente não tinha essas ferramentas ainda, estava nascendo essas ferramentas. Eu gravei videozinhos de um minuto e um minuto e meio a coletiva inteira. Então, imagina 50 minutos. Eu fiz 50 vídeos ou 40 vídeos e tal. O André ficava depois editando e conectando, né? E depois nós passamos para vocês, parecia uma sequência normal, mas a gente... Poxa! Eu passei o sábado e o domingo gravando com o André. Depois a gente já encontrou a ferramenta, aí na outra já foi mais fácil. Mas a primeira eu nunca esqueço, cara. Que trabalheira, hein? Mas a gente tinha que passar a informação. Não podia deixar de fazer a coletiva no meio da pandemia, né? Com certeza. Não, tinha que fazer. E eu preciso fazer um comentário aqui. Olha, não é porque você está aqui, isso é uma unanimidade entre nós, colegas, que cobrem o transporte de cargas pesado, né? Foi muito bom ter um presidente da Fávia desse lado, né? Que representava uma fábrica de caminhões. A gente se sentiu muito privilegiado e muito atendido. Isso deixou um legado. Foi muito bom mesmo. Ah, obrigado. Seguindo em frente com a nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho de ônibus. A gente sabe que a Mercedes-Benz é líder absoluta no mercado de chassis de ônibus. Existe uma planta muito estruturada em São Bernardo do Campo que recentemente, há alguns meses, tem uma novidade, né? A Mercedes foi a primeira fabricante brasileira a desenvolver um chassis de ônibus movido a baterias elétrico, o EO500U, que já está começando a ganhar as ruas de São Paulo e de outras cidades. foi uma mudança de paradigma, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa mudança, porque no próprio cerne da produção de vocês, vocês tiveram que fazer modificações, né? Como é que é a era elétrica na Mercedes? Então, começa no projeto que eu acompanhei os colegas da engenharia, né? Que fizeram um grande investimento para trazer a tecnologia da Alemanha para o Brasil, mas, considerando as características do Brasil, né? Cidades, topografia, tem enchentes no Brasil, né? Exato. Por exemplo. E aí, desenvolveram o EO500U que você falou, rodaram para caramba pelo Brasil, testaram, a partir desse desenvolvimento, acaba desenvolvendo a outra indústria, que é a indústria de carroceria, porque também tem que ter uma adaptação, né? Desenvolveu o sistema de ar-condicionado junto com o fornecedor, porque o ar-condicionado consome muita energia, você tem que ter eficiência na autonomia do ônibus, então, a combinação, então, isso é muito legal, que a engenharia brasileira, o centro de desenvolvimento de ônibus aqui no Brasil, fez acontecer o EO500U, e vem novidades aí pela frente, e a gente tem esse orgulho, né? da nossa engenharia brasileira. Produção, porque aí você passa para a produção, você tem que fazer uma adaptação, você conheceu lá como é que a gente está fazendo. Outra coisa que também traz a eletrificação é a preparação da mão de obra, porque é uma tecnologia diferenciada, estão falando de alta tensão, tem que ter vários cuidados, né? Para poder fazer. A gente também acaba treinando o nosso operador para lidar com essa nova tecnologia. também rede de concessionárias, como dá manutenção no futuro próximo, né? E os ônibus já estão rodando em São Paulo, as primeiras unidades já estão rodando em São Paulo. Então, a gente sente muito orgulho desse projeto. Ah, outra coisa também. Nós tomou a decisão, chamamos bombeiros, SAMU, CET, SP Trans, enfim, todos que estão diretamente ou indiretamente ligados à mobilidade, nem no caso de um acidente e tal, como lidar com a nova tecnologia e tal. Então, isso que é a transformação, não é mais um produto, é um produto diferente, que tem que ter um investimento diferente, uma postura diferente e a gente está muito contente, orgulhoso disso. E é um produto que acabou se tornando um chassi global, que a gente sabe que no Hemisfério Norte tem o E-Cítaro, que é uma tecnologia já consagrada lá e do Equador para baixo aqui ficou o EO500U disponível para os mercados que necessitarem esse projeto. Exatamente, nós levamos o EO500U para Bruxelas, que é a maior feira de ônibus, porque a gente mostrar para Oriente Médio, para países que têm as características parecidas com as no Brasil, o ônibus já está indo para o Chile agora para ser homologado no Chile e em breve também vai para outros países. Ou seja, a gente está aos poucos tentando ganhar escala, porque agora precisa ter escala, porque ainda é uma tecnologia cara e precisa ter escala. Com certeza, e a gente sabe que existem algumas decisões políticas nas cidades brasileiras que não vão entrar no mérito, mas que estão propiciando que haja um volume maior de unidades e estamos prontos para as novidades que virão aí na Latibus. Exatamente. Agora, também a gente tem que aproveitar para destacar também, a tecnologia existe, o ônibus existe, mas a gente precisa ter infraestrutura. Você viu o que aconteceu em São Paulo, com chuvas, etc. Então, a gente, nesse novo mundo, Cléo, não é só o ônibus. Você tem que ter todo um planejamento das cidades do país preparando para o futuro. Então, a gente também está trabalhando no sentido de sensibilizar as autoridades. O BNDES merece um comentário aqui, está fazendo um excelente trabalho, está procurando criar linhas para apoiar com taxas atrativas ou mais aceitáveis para a aquisição dessas novas tecnologias. Está apoiando com o Fundo Clima, que é um fundo que tem uma taxa melhor também. está apoiando a industrialização, a nacionalização, está apoiando a inovação, pesquisa. Então, tem alguns movimentos na direção certa, mas é uma longa jornada ainda. Sim, e também sabemos que não é uma solução única para a mobilidade urbana. E vamos lembrar que dentro do mix de produtos da Mercedes-Benz para a mobilidade urbana existem também as versões a diesel, que estão incondizentes com as leis de emissões atuais e que tem a tecnologia necessária para fazer o serviço que tem que ser feito. Mas assim, olhando não para 2024, 2025, e se você fazer um zoom e dar uma olhadinha, vamos olhar 2030, vamos olhar 2040, vamos olhar 2050, a gente tem que ter um movimento da indústria, a Mercedes está nessa direção, pensando o que que eu posso oferecer no portfólio lá na frente, que vai ajudar a combater as mudanças climáticas. Entendeu? Essa direção, a descarbonização, Léo, é um assunto que está no nosso radar. Eu estou coordenando junto com o meu time lá, a USG, dentro da Mercedes, a gente tem várias iniciativas, você conhece, você citou algumas delas aqui, mas a gente está com um olhar lá na frente. Então, o que dá para fazer 24, o que dá para fazer 25 e assim por diante, porque essa é a grande transformação da nossa indústria. Com certeza, e a gente vê, é muito marcante a atuação da Mercedes-Benz do grupo Daimler, no mundo inteiro. Por exemplo, quando nós estivemos em 2022 no IAA, vocês mostraram as baterias de alta densidade utilizando íons de ferro no E-Acto 600, no 300 também, e existe uma iniciativa muito grande da Daimler na Europa, inclusive em parceria com a Volvo, que eu achei muito interessante, essa Joint Venture, com a questão das células a combustível, inclusive o caminhão Mercedes já, o Gen 2, já rodou 1.047 quilômetros, né? Exatamente. Então, a Daimler está trabalhando com duas, a gente chama de duas estratégias, né? então elétrico mais hidrogênio para longa distância lá na frente, né? Que também é um veículo elétrico, mas com alimentação diferente. Mais para ter, do ponto de vista comercial, mais para o final da década, mas já estamos, temos que investir, testar, etc, etc, para poder ter um portfólio que seja zero emission veículos lá na frente numa data X, né? Exatamente, e que em médio ou longo prazo vai fazer todo sentido para o Brasil, já que nós temos uma grande área plantável, a gente tem biomassa e o hidrogênio, ele vem da biomassa, né? Com certeza. É uma coisa que vai ser viável para o nosso país. Legal, falamos sobre ônibus, falamos sobre caminhões, sobre tecnologias, agora vamos falar um pouco sobre cultura, porque aqui no nosso podcast a gente traz toda semana algumas dicas de leitura, eu trouxe a minha dica aqui, eu reli, né? A minha tá até meio sujinha, a minha cara, porque meus livros são assim mesmo, que eu quero. Saramago, né? Que é um grande autor português, e aí eu trouxe aqui o ensaio sobre a cegueira, e se não enxergássemos, né? Aí você pode perguntar por que tem a ver com o tema transporte, né? Porque é um motorista, né? Então tem toda uma questão aí, esse ensaio sobre a cegueira mostra a necessidade de empatia, é um exercício de imaginação do Saramago, para mostrar como seria o mundo sem a visão, então tem um monte de coisas envolvidas aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês, olha, Leão Saramago, que é um grande mestre da literatura, e o Luiz também trouxe uma dica de leitura para a gente aqui. É, vou ter que contar uma historinha antes, eu estou trabalhando, né, no SG da Mercedes, etc, etc, e também na Anfávia, você lembra que a gente fez o estudo da descarbonização lá em 2021, a gente está revisitando, estamos tendo novidades também nesse sentido. E eu levo meu pai para assistir os concertos da Sala São Paulo, meu pai tem 89 anos, fanático por música clássica, e eu levo uma vez por mês, é uma rotina minha, é um evento muito legal, porque eu fico com meu pai para assistir a Sala São Paulo, lá, mas tem um ritual, não é lá sentar, tem que ir lá, tomar um cafezinho antes, passar na livraria, etc, e nessa livraria, na Sala São Paulo, eu achei esse livro aqui, ó. O livro do clima, vamos ver se a câmera está pegando aqui, tá, vamos deixar o livro na descrição, olha, a autora é a Greta Thunberg, que é uma grande ativista. Então, aí, como eu estou me, me, investindo tempo, né, para entender melhor essa questão das mudanças climáticas, trazendo para o nosso setor, para o setor de transporte, de alguma forma, eu, esse livro aqui, ela, todo mundo conhece, ela, né, fez um barulho na Davos, fez um barulho na ONU, etc, etc, né, ela conseguiu reunir vários artigos, papers, de vários cientistas, pessoas ligadas ao clima, então, é um livro que traz vários artigos, não é um livro dela, mas ela coletou, ela consolidou, sobre vários temas, né, para, para você falar sobre as mudanças climáticas, né, eu não sou, como é que é, um ativista, mas eu estou mais interessado em entender um pouco melhor a questão das reduções das emissões, o impacto disso nas cidades, nas pessoas, etc, etc, então, é um livro denso, tem muita coisa técnica aqui, muitos gráficos, muitas tabelas, e tal, mas é muito interessante para quem está interessado, né, nesse tema, é só uma... Excelente, e é da Companhia das Letras, vou deixar também aqui o link na descrição, até porque nós não somos nem ativistas e nem negacionistas, exatamente, exatamente, então, eu queria entender, porque eu acho que a gente precisa entender, primeiro, a dimensão do problema, para poder propor soluções na nossa área de atuação, transporte, né, como a gente pode colaborar, só para te dar uma dimensão, no Brasil, as emissões, é da ordem 1,7 bilhões de CO2 ano, que é bastante, mas muito menor do que a China, que a Europa, mas o Brasil também tem, boa parte disso, é desmatamento, e coisas, né, agroindústria tem uma importância, mas o setor de transporte, representa 13% das emissões de CO2, É uma parcela importante, né, dos quais, o rodoviário é 90% dos 13, então, a gente tem um desafio aí pela frente, que nós precisamos atacar, nós montadoras, estamos, cada um, de acordo com a sua, sua estratégia tecnológica, alguns estão trabalhando com biometano, outras com, B100, outras com elétrico, e eu respeito tudo, porque, de certa forma, está colaborando, né, com a, de alguma forma, a transição, etc. Então, é por isso que eu estou, investindo tempo, e, e, para entender um pouco melhor, essa questão do clima. E é um tema extremamente oportuno, eu gostei muito da sua dica de leitura, muito oportuno também, porque, estamos aí diante, mais uma vez, vamos repetir, da tragédia do Rio Grande do Sul, que, nós somos negacionistas, e sabemos que tem, uma relação direta, com essa questão, né, Exatamente. Com certeza. E, também aqui, a gente gosta, de falar, né, dos temas corporativos, gostamos de falar dos veículos, do caminhão, do transporte, mas gostamos também, de conhecer um pouco mais, dos nossos convidados, e, sabedor que eu sou, das suas, algumas atividades suas, extra, trabalho, eu queria que você faça um pouco, sobre o seu time de futebol, que, inclusive, já fez algumas viagens, e é uma coisa, bastante presente, e forte na sua vida, Eu gosto muito de esporte, né, eu sou, vejo muito esporte, na TV, gosto de praticar, sou corredor, faço musculação, para manter um pouco, em dia, o corpo, né, a mente, também, que para mim faz bem, e o futebol, com certeza, é o meu esporte, preferido. E, só para te adiantar, amanhã, nosso time está, viajando para a Espanha, olha que legal, e nós vamos ficar uma semana lá, participar de um campeonato, de veteranos lá, de sênior, para poder, é um campeonato, bem organizado, de uma semaninha só, e a gente espera, tentar fazer o melhor lá, fazer o possível, então, nosso time vai estar lá. Como chama o seu time? É o seguinte, eu vou contar a história, os meus filhos estudaram no ARC, desses anos, e lá tem um campeonato de pais, professores, alunos, que é muito bem organizado, o ano todo, etc, e a gente montou, alguns, que participam, desse campeonato, montamos o ANARC, de anarquistas, entendeu? E a gente viaja, todo ano, e participa de campeonatos, fora do Brasil, para fazer um pouco de turismo, e jogar, também. Muito legal, muito interessante, pessoal, eu conversei aqui, com o Luiz Carlos Moraes, que é, diretor de comunicação, da Mercedes-Benz, uma figura, um cara que transporta, o Brasil de verdade, a gente trouxe aqui, um papo descontraído, Luiz, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco, por apoiar a nossa iniciativa, com a sua presença ilustre aqui, e, a nossa tribuna, que está aberta para vocês, para a Mercedes-Benz, para conversar sempre, sobre, os temas, que transportam o Brasil de verdade. Muito bom, estar aqui com você, muito bom falar sobre o nosso setor, e foi um prazer, passar um tempinho aqui com você. Valeu demais, e ó, você, terminando o vídeo, não deixou o joinha ainda? Deixa aí, que ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, porque, ó, aqui na TV Transporta Brasil, não tem só o Transportalks, tem vídeos, sobre caminhões, sobre ônibus, picapes, vans, tudo que transporta a vida da gente. E, segue a gente aqui, ó, no nosso Instagram, para conteúdos diferenciados, e todos os dias, acessa o nosso portal, o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca, e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho